Hoje o pessoal que tá conhecendo o Jorlan hoje é o pessoal que tá aderindo o bodybuilder através da rede social, né? Porra, da internet. De repente tem gente que já é fã, que comenta, que fala do bodybuilder e mal foi num campeonato. Então você tem que saber lidar com isso hoje. Por isso que ainda é uma missão difícil em alguns aspectos. Nem todo mundo conseguiu sobreviver. Muitos atletas bons caíram, sumiram. Tem cara que não aguentou o Rojão. Porque o cara é campeão, tudo e tal. E eu vou entrar num ponto muito interessante. Daqui a pouco o cara chega no evento e ninguém sabe quem é o cara. O cara fala assim, caraca brother, eu ganhei tudo. Ninguém sabe que eu sou. Quando eu levantei essa questão há dez anos atrás, muitos me criticaram. Mas atleta não vende. Porra, tudo bem. Então tem que entender que você tem que ser midiático, ter uma interação e vender. E aí veio a galera da internet que não competia e começou a fazer um trabalho divulgativo maneiro dentro da proporcionabilidade deles. Ok. Hoje o cenário já mudou. O atleta vende. O campeão vende. Por quê? Eu falei lá atrás. Hoje em dia, tá acontecendo exatamente o que eu falei lá atrás. Aí você fica assim, ué, mas e agora? Quem é que vende? É o midiático? É o atleta campeão? Nem as empresas sabem de fato. A verdade é essa. Sim. Né? Então eu ainda vou apostar aqui. O que vende, o que vai vender, é o atleta. Acabou. Porque no final, hoje o que acontece hoje é o que eu defendia há 15 anos atrás, ou até mais. E fico feliz de ver isso. Empresas investindo forte no atleta para ser campeão. Isso. Para ganhar campeonato. Independente se ele é midiático ou não. Porque muitas das vezes eles não são midiáticos. Sim. Fazem a mídia deles. Exato. E hoje que eu vejo, principalmente na Max, a gente tá falando na integral, que tem os atletas, os campeões e vem toda a parte de assessoria. Exatamente. Fazendo suporte, que nem... Hoje o Renato é um canhão. Sim. Que cola do lado do Renato, pum, proporciona. Entendeu? Então, tipo, o cara é um campeão, só que o cara, assim, não é 100% ali mediático, só que só do fato do Renato tá impulsionando o cara, tá ali do lado, fazendo aquela assessoria, explode e complementa tudo. Hoje eu enxergo de uma maneira, pra quem tá ao redor ali, o Renato ele tem a capacidade de fazer quem ele quiser, basta ele querer. Sim. É só ele apontar. Ponto. Ele apontou, botou a mão, vai fazer, fim de papo. Esquece. É o Midas. Não tem que chegar e, pô, preciso aprender a falar, preciso aprender a me comportar, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso ser esse cara, preciso ser assim. Não. Ele vai fazer isso acontecer. Ele é esse cara. E esse é um dom que ele tem. Ele vai botar a mão, vai fazer acontecer. Esquece. E como ele tem toda essa questão muito avançada, mediaticamente falando, as pessoas vão na ideia. E ia ser legal. Sacou? Então, o que acontece hoje é o que eu queria há 20 anos atrás. Porque eu sempre falei, o atleta, cara, ele tem que treinar, comer e dormir. Não tô dizendo que ele não tem que fazer o trabalho de mídia dele. Porque todos nós que somos contratados, a gente sabe disso, lá no contrato tem postagem, etc, tal, 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 não sei o quê. Beleza. Só que chegou um período que eu comecei a ver, que eu falei assim, cara, o pessoal quer atores, produtores, diretores. Como é que o cara para, come, treina, faz comida, pesa, vai pro campeonato, ganha campeonato. Isso é verdade. Teve uma época que eu fiquei louco. Teve uma época que tava mais isso. Tava mais isso. Agora mudou. Agora mudou. Deu uma retraída. E por que que mudou? Pessoas como um aldeia, neguinho. Que falou isso lá atrás. Levanta a bandeira, eu, Rogério Camões, entre outros caras que vem lá de trás. E hoje em dia isso tá sendo reconhecido, por mais que as pessoas não saibam que nós plantamos essa semente. Há muitos anos atrás. Porque eu comecei a olhar da seguinte maneira. Eu via. Eu tinha uma fita do Shao Rei Final Cutdown. E eu olhava o Shao Rei se preparando pro Mister Olimpia de 1998. Já gravando fita. Ou seja, se autopromovendo. Tinha o patrocínio da Max Muscle, que era uma loja de suplementos. Patrocínio da Protan. Patrocínio da Powerhouse Gym. Eu falei, caraca, meu irmão, eles se vendem. O atleta é a empresa. Naquela época, as marcas de suplementos nem estavam envolvidas direito. Era muito difícil. Era Biochem. Eram outras empresas. Só que não tinha essa... Não era assim. Era muito mais o atleta em si correndo, fazendo o seu. E olhando aquilo, eu falei, cara, eu preciso ser isso. Mesmo que seja aqui no Brasil, lá na Ilha do Governador, sem ninguém apostar. Sem ninguém acreditar em nada. O pessoal ria da minha cara. Eu fui o primeiro cara a tirar uma câmera e tirar uma foto minha na academia. E o pessoal assim... Academia de Marombeiro, né? Lá em Bom Sucesso. Que era lá no Rio. Pô, que isso, cara? Quer aparecer? Pô, tá maluco? Os caras quase quebraram a câmera, meu irmão. Tô te falando. Sofri maior repressão, meu irmão. Você foi um vlogger do rolê Old School. Eu comecei a ser o blogueiro ali do Old School, sem saber. T응. Põ, tá maluco? T응. Tum.